Cê tava falando mal do cara mesmo, rapaz Olha, sabe a coisa? Eu não falei Sim, falou o quê? Tá nervoso e derramando a cerveja do cara Ó, se é a minha cerveja, você não derrama Isso tudo pra beber uma cerveja minha, rapaz? Aí, é Eu não falei mal de você Falou mesmo, falou Ó, falou não Cê é homem, tava falando mal do cara mesmo, rapaz Ó, já que é Ó, já que é mão de figa Não pega não, meu irmão Mas você, você, você Será que é você? Vai brigar não, rapaz Vai brigar não, rapaz Porra essa não Aí tá bom, né Aí ninguém nunca me chama Boa tarde Boa tarde Aí, tava duro Não, tava duro Nessas horas aí Você nunca me chama Em primeiro lugar Se fosse eu estivesse pagando Eu poderia lhe chamar que grande, grande besteira Eu dou um copo de cerveja a vocês Ah O mais que tá pagando pra mim é meu amigo, o Manuel, né mano? É meu amigo, é É meu amigo que tá pagando É você mesmo, Jaque? Jaque e o Manuel É, é, é sim Epa Manoel pra mim, que eu sou amigo dele e vizinho A gente é amigo e vizinho Sim, pra mim também é Jaque Pra mim é Jaque Pra mim é Manoel, tô certo? O nome dele é Manoel, não bote triste no cara não O cara é Manoel, Manoel Não acredito ver dois amigos assim Claro Mas até ontem Até ontem Até ontem Vai tocar na mão dele? A gente é amigo Ah Até ontem não foi isso não É raça Ô Jaque Até ontem Foi Até ontem Ah Ele não era tão seu amigo assim Como assim? Pô, você já não me diga agora E aí? Não era, eu nem te diga Eu nem te diga que você falou aí O que você tava falando dele ontem? Eu falei com ele Não, eu Eu vou dizer Eu já que vou abrir o vídeo que eu não sou o baú Não entendo, eu parei Ó, ele tava falando mal de você ontem Falou o quê? Não, entenda Eu parei Entenda o que eu vou falar Eu falei assim Não foi mal não Lígua Lígua roxa O que? Não foi isso não Não entendi não Não entendi Lígua roxa Vem cá você gosta Vem cá Ô Jaque Vem cá você gosta que É um apelido que você não gosta Eu não vou dizer o que foi Galera Jaque Manoel Ele tem um apelido aqui Que os cara abusa ele de língua roxa Posso falar Posso falar aqui porque você é língua roxa? Peraí, não Entendi Por que não? Entendi não Eu chamo você ali E agora se é você Você é otário Você é errado é você Que fica pagando coisa pra ele Tá vendo você? Você nem roubou pra comer pilha É? Deixa eu falar Roubou? Você roubou o que? Aí Entendi Isso tudo então Só pra beber uma cerveja Ô vem pro meu lado agora Beber minha cerveja Tá fazendo Tava vendo sua cerveja mesmo Que otário Que otário Você é otário Isso é coisa de otário Você tava falando mal do cara mesmo Pelo amor de Deus Olha só Eu não falei Sim Falou o que? Tá nervoso e derramando a cerveja do cara Ó se é a minha cerveja Ai Isso tudo pra beber uma cerveja minha rapaz Aí Daqui Eu não falei mal de você Eu não falei mal de você Falou mesmo Falou Falou não Se ele é homem Tá falando mal do cara mesmo rapaz Já que é Já que é mão de figa Você Não pega não Você é descarado rapaz Você é descarado É você Ei Vai brinca não 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 Porra essa não Porra essa não Eu não tô vendo o cara não Porra Jaque Ô não Ih rapaz Porra Desgrama Ô rapaz Você é maluca Porra Olha aí Jaque Olha aí Olha aí Claro Claro rapaz Vem pedir cerveja pra mim rapaz Ô ele correu rapaz Ô não rapaz Tava brincando rapaz Descarado desse Vem pedir desculpa o cara vai Descarado desse Ó Dinaldo rapaz Ô não Porra Ô Jaque Ele vai chamar rapaz 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 Descarado Opa aí Me molou todo Tava pagando a cerveja pra ele Achando que era mais vivo rapaz Já que foi brincadeira Brincadeira Não foi brincadeira Minha rapaz Eu não tava falando mal de você não Eu não sei Ele não tava falando mal de você Você sabe que eu sou brincalhão Uma rapaz Descarado desse Ele tava aqui na sopeira rapaz Tomando minha cerveja rapaz Nada a ver morar você Ô Ceboso Ô Ceboso Ô não Pode chegar aí Opa aí Ó covardia Não 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 Ó irmão irmão Ó irmão não 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 Foi brincadeira Não 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 é boa Ó irmão foi brincadeira na moral Ó não Foi brincadeira na moral Ó irmão foi brincadeira Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Rapaz, rapaz, rapaz! Oi, irmão, foi brincadeira, rapaz! Você quer ir na moral? Bota o gatinho pra dentro aí, rapaz! Misericórdia! Olha os covardes, ó! Rapaz, calma, calma, Tobi, calma, calma! Não é nada demais, não! Calma, irmão! Olha o jubileu! Misericórdia, não, rapaz! Rapaz, que confusão, meu irmão! rapaz, ai vai chegar os cachorros dele ô Iaco, desculpa como é que vai ele, rapaz? os cachorros caíram, como é o cachorro descarado, venha seu descarado venha ô Nau, chega aqui, namaral venha cá numa boa ser bobo ô coisinho, venha cá tá com merda? é ô coisinho mas rapaz descarado desse, rapaz posso ser sem vergonha? não vai aparecer não, ele tá escabriado ele ficou com vergonha, com a cara de pau me enrolando aí pra tomar vem a Nau, chega aí, Nau, chega aí quero ver mais pagar uma pra você ser bobo pode vir, Nau, chega aí, Nau ô, me presta desculpa, cara numa boa só pra pedir desculpa eu não quero que essa situação se prolongue o eu foi meu ô, chega aí faça o favor, irmão ô, chega aí, irmão ô peça desculpa ao cara aí numa boa isso aí foi culpa minha ô, ô peça lá desculpa ao cara vai lá pedir desculpa venha, venha a culpa foi minha a culpa foi minha peça desculpa ao cara calma, rapaz peça desculpa ao cara que a culpa foi minha peça desculpa ao rapaz aí seja homem peça desculpa pronto assim pronto, olha aí então você não tava falando mal de mim não tava não não, não tava não aí lá, velho pô, eu fiquei com você, velho não falou muito mas um pouquinho só ele falou tá pensando que cachaça é a final do canal misericórdia larga essa malvada, menino já, já, já já, já 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 deixa não não cracking tá não 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 eu